Levante o coração, a maior felicidade É medo, meu salteiro Quando te ama, sacudei nessa cidade Levante o coração, a maior felicidade É medo, meu salteiro Quando te ama, sacudei nessa cidade O inacreditável sacode do Morro do Salgueiro, a Sapucaí Toda veio abaixo O Ita, o navio de navegação de cabotagem Traz o povo de Belém do Pará até o Rio Mais um daqueles sambas históricos Que tem que ser cantado, é obrigatório Nas rodas de cantos de sambas de dinheiro Tão impressionante que virou o desfile do Explode Coração Porque o Ita do Norte ninguém fala, fala Explode Coração Os portos do Nordeste É alegria Chega o Rio de Janeiro Terra de São Paulo É morar de futebol Vão viver o dia de gê Vem falar de uma gê Doce da Rafa Arrepiante Que coisa linda Todo mundo cantando com o Salgueiro E o bagunçou nesse samba Quinho levou o povo à loucura Grande intérprete do Salgueiro Quinho Vem falar de uma gê Os oceanos, a energia eólica Aracatu do Elefante É lindo É lindo Arte em Barro Arte em Barro Quitude A navalista na época era o Mário Boriello E aí a sapucaí no carro alegórico, olha O Ita chegou no Rio Fantástico, né? É fantástico, né? É fantástico, né? É fantástico, né? É fantástico, né?